Opa, tramado, idolatrado, um salve As emoções de assistir um gol Ver a estrela brilhar do Gabriel Jesus Ver o golaço daquele Gabigol Ainda mais forte emoção ver o Neymar Acreditar que o campo vai sacudir Aqueles que de lá de fora vão chorar Mas é entrar em campo, começa a sorrir E da cabeça ao ombro faz sinal da cruz E agradecer mais um dia pra Jesus Entrar em jogo é seleção Emocionar o outro lado da televisão Sacudir o sofá é porque o Brasil fez gol Toca a bola, animar pro Gabriel pro Gabigol Sacudir o sofá é porque o Brasil fez gol Toca a bola, animar pro Gabriel pro Gabigol Sacude o sofá é porque o Brasil fez gol Toca a bola, anima pro Gabriel, pro Gabigol Entrar em jogo é seleção Emocionar o outro lado da televisão Entrar em jogo é seleção Emocionar o outro lado da televisão Emocionar o outro lado da televisão Emocionar o outro lado da televisão Emocionar o outro lado da televisão